Finalização acrobática é a nova habilidade de Pitbull. Ao todo agora o nosso atacante tem quatro habilidades. Cabeçada, chute de longe, a finalização acrobática e ele também é especialista em pênalti. E já estamos treinando o espírito de guerreiro para ter um potencial a mais quando o time estiver jogando mal e estiver no final do jogo ou até mesmo em situações de cansaço. O time do Botafogo vem surpreendendo, duas vitórias, dois empates ao lado de Bahia e Palmeiras, as três únicas equipes que ainda não perderam. Aliás, o Corinthians também não perdeu, só tem uma vitória e três empates. Nosso calendário hoje temos o Galo jogando em casa, vamos fora contra o Tom Benci, ainda temos o time do Grêmio, o Red Bull Bragantino, o Sport e se pá a gente pega o Vasco, um dos grandes aí que já mandaram oferta para o Gabi Pitbull. Eu ia falar Gabigarra, cara, mas tá de boa. Olha só como tá o nosso elenco, Pitbull de centroavante, João Veras na esquerda e o Edson Carioca na direita. É um time de overall baixo, mas com uma vontade insana de buscar resultados. Vamos lá para o nosso esquema de sempre, agora encarando o Galo Mineiro de incrível Hulk. Você que tá curtindo a série e quer mais e mais episódios, continue batendo os mil likes. E já deixa esse aí logo de cara para não esquecer depois. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ajuda demais e você não perde mais nenhum aviso de novo vídeo aqui no canal. E se curte o meu trabalho e quer conhecer meus outros canais, Geração Gamer 2, meu canal de futebol mobile. E Geração Gamer 3, nosso canal de FC, futebol clube, versão de console. Tem o primeiro ataque aí do Galo, bola lançada, dominou, abriu o jogo lá na ponta direita, vem cruzamento para o Hulk. Gol do Atlético Mineiro. O Hulk aí na área, velho, seja chutando ou cabeceando, ele é muito bom. Botafogo tenta o primeiro ataque do jogo. Pitbull pedindo. Já conseguiu limpar, achou espaço para a canhota. E do jeito que ela vem, a gente manda. Mais um ataque aí do Galo. Bola sempre saindo da esquerda, né? A esquerda de ataque deles. Eita, vai dar ruim, vai dar ruim. Na verdade, da direita de ataque deles. E o Hulk faz 2x0, cara. Vamos ver se a gente conseguir fazer um 2x1 no primeiro tempo. Podemos ter muitas chances no segundo, né? E para o Abafa. Ai, bola de cabeça do Pitbull. Galo doidinho para meter o terceiro gol. Agora sim, jogada pela esquerda com a Arana. O toque ali na área. Já tem outra bola sobrando. E o nosso goleirão defendendo. Pitbull sofre a falta. Vamos bater ela rapidinho, moleque. Daquele jeito, boa. Tem linha de fundo. Se cruzar, o pai chegar. Manda no alto, mano. Oxe, a gente tem habilidade de cabeçada. Pitbull ganha. Opa, tomou um tranco ali. Vai ter cartão, não é possível, ó. Gente, é igual um armário também, né? Protege ali, ninguém toma. Se não for para bater, não pega essa bola. 69 minutos. Pitbull já pede. Já domina ela na boa, na caixa. Abriu boa. Jogada também. Pediu no chão, ela... Ai, cara. Ela veio direta. Certinha. Na moral. Eu poderia ter dominado. Imaginei que ia ter zagueiros marcando, ó. Dava para ter inclinado e puxar para a perna boa, que é a esquerda. Pitbull vem dominando, escapando da falta. Aí, cara. Boa jogada pela beirada do campo. O Arana não está aguentando acompanhar. Pitbull. Corre na área. Pede essa. Vem, vem, vem. Vem de cabeça. Mais uma que não vai na rede. Vem de jogo. Está aí a nossa primeira derrota no campeonato. Dois desse cara, né? O que acabou com o jogo. Pela primeira vez aí na temporada, a gente sai do G6, cara. No momento, fora da vaga da Libertadores, oitava posição nos dá uma vaga para a Sul-Americana. E o Vasco, que muitas pessoas pediram para a gente aceitar, está vivendo um péssimo momento. E ao lado de Tom Benz, Fortaleza e o Sport, que até agora não somou nada, estão sendo rebaixados. Sendo sincero, é mais do que obrigação vencer o time do Tom Benz agora. Porque vencendo, a gente pode voltar para o G6. E como eu mostrei, eles estão sendo rebaixados, né? Um dos piores times da Série A até o momento. Já tem o Pitbull tentando escapar ali. Deixaram o pé. A Juizão mandou seguir o lance. Mas a boa é agora Pitbull na cara do goleiro. Tentamos tirar de cavadinha, mas já estava muito em cima, né? O goleiro chegou no abafa. Outra bola. Aí. Mano, a bola veio no esquema. A gente não conseguiu fazer o domínio. O time trabalha. Mais um lançamento para o Pit. Dominou bonito. Agora ele acerta um chumbo grosso. E o goleirão espalma. Vai ter bola na área. E na Muvukim a gente vai escolher o melhor posicionamento. É desse jeito o Pit. O goleiro defendeu. O zagueiro tirou em cima da linha. Vamos lá. Vamos, garoto. Matada na caixa. Distribui. Já sujamos o uniforme todo. Está chovendo aqui em Tombos. A cidade do Tombense. Vamos lá, Pit. Pit. Carregou. Esperou. Chamou. Um, dois. Tabelinha marota. A devolução fraca, hein? Comeu o Angu, não. O cara devolveu a bola assim, uma curtinha. O Tibo está jogando muito, né? Melhor partida até agora. Contra o Galo a gente não apareceu muito. Mas segue 0x0, né? Doidinhos para meter o nosso primeiro. Tem aproximação. Só manda. Para correr nas costas do adversário. Aí, pai. O Pit tenta um elástico. Voltou de novo. Estou sozinho. Opa. Ele não quis dar pênalti porque é ruim de jogo. Eu acho que foi dentro da área. Tem mais um tapa pitbull. Enraivado. Estava impedido, cara. E ele fica revoltado com a arbitragem. Vamos checar o lance aí. Temos VAR no jogo. Ah, um pezinho, né? Realmente estava à frente. Essa é a tua, Pit. Faz o pivô aqui. Protege bem. Isso, garoto. Dá início a mais um lance. Perdeu. Sem falta. Sem falta. Tem nada dessa, não. Parece que é juízo europeu, né? Deixa o jogo seguir a todo instante. Pit está sozinho. Está esperando. O time do Botafogo rola. Toca bem. Vamos lá, Pit. Isso. Ele saiu da bola, mano. Isso aí que é revoltante. O passe foi para ele. Ele foi dando ré, ré, ré. Até o jogador do Também se pegar. Está difícil para a gente, hein? O gol não sai. E o time começa a ficar desesperado. É por isso que a gente está treinando o espírito de guerreiro. Para momentos difíceis como esse, o nosso overall, entre aspas, né? Fica melhor. Ele se destacar mais. E a situação fica ainda mais delicada com essa falta marcada pelo árbitro. Praticamente um pênalti. Se tiver um camisa 10 aí que sabe bater, vai. É gol. Bola com o Alexandro. Uma falta frontal. Bateu em cima da barreira. Faltou talento para ele. Bola sobrou. Ainda o Também se... O jogo vai acabando. A gente deixando escapar dois pontos. Novamente um empate aí no campeonato. Podemos escapar nessa. Ah, cara. Ele não tocou. Mas ela veio na braba. O pitch sozinho dominou. Chegou. Mandou. Guardou. Gol. Gol. Bota fogo. Fuzila todo mundo. O pitbull. Mais oito no Cartola. Aí o Tom Moral. É isso aí. Pegada de canhota. No finalzinho do jogo. Decidindo mais uma. E como eu disse, era obrigação a gente vencer o Tom Benz, cara. Para quem quer tentar um destaque aí e de repente beliscar uma vaga de Libertadores, não pode perder num time que está na zona do rebaixamento. Fim de jogo. Vamos que vamos. E vamos nessa pegada. Vamos nesse esquema. Jogando em um estádio diferente, pelo menos nesse jogo contra o Grêmio. A torcida aí do Botafogo também comparecendo. Obviamente a gente não tem público para alotar esse estádio. Mas é sempre maneiro, né? Dá uma diversificada. E vamos lá. O Botafogo já desce. O pitch já perde. Linha de fundo. Vamos bater direto para a área. Cruzamento fechado. Quase, quase. A gente surpreende o goleiro do Grêmio, o Breno. Ah, se liga. Falta aqui. O time do Sul tem. Felipe bateu em cima da barreira. O desvio ali foi para longe. Boa, Pitbull. Excelente. Vai sobrando para ele. Preparou a canhota. No cantinho. Já estamos aí no segundo tempo. Pitbull segue correndo. Pediu bola de lançamento. Zagueirão esperto. Mas eles dão escanteio. Pode ter a última bola do jogo. Pitbull na passagem. Dominando essa. Encarando. Jeromel. Interaço na bola. E o time pressiona. Mas já era, né? Empate contra o Grêmio. E a gente não consegue a vitória. Estádio Nabi. Abixedi. Para encarar o Red Bull Bragantino. É hora de ganhar três pontos fora de casa nesse vídeo. Na verdade, a gente está buscando seis, né? Porque vencemos fora de casa o time do Tombense. E aí o Red Bull tenta a primeira. Red Bull Bragantino indo para cima. Tem bola ali no cruzamento. Não, não, não. Cruzou. E mandou. E guardou. Red Bull Bragantino. 1x0. Ficando difícil para a gente, hein, mano? O time tropeçando bastante. Verdade que a Série A a gente já sabia que não seria fácil. Mas vamos lá. Vamos buscar. Pit. Para cima deles. Pit. Para cima. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Espera a marcação. O cara não vem. O Pit vai. Ele toca passeio calcanhar. Devolução com o Pit. Bull. Bola explodiu na defesa. Tinha um pezinho salvador ali. É hora de escapar no contra-ataque. Olha só essa bola. São três contra dois. Vamos RB. Vamos RB. Ele tentou e errou. Mas tem mais uma. Sobrar. Vai, vai. Não tocou. Mas sofreu o quê? Uma falta. Ou foi pênalti? Limão, hein? Jogadores se agredindo ali. Dali ele vai tentar cruzamento, mano. Aí eu odeio isso. Pede ela curtinha. Que a gente domina. Já vai na canhota. E solta essa bomba. Eu jurava que seria gol. Eu achava impossível não ser. Mas o goleiro do RB conseguiu pegar. Galera toda correndo para a grande área, hein? Esse pode ser o momento. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Subiu mal. A defesa. O cruzamento veio mal, aliás. Mais uma bola. Pitbull perde ela na linha de fundo. Vai para dentro dos caras. Já vai, vai, vai. Pit. Vai, Pit. Não vai, mano. Não passa. Pressão, né, cara? A gente está martelando o Red Bull em busca do empate. Mas esse gol não vai de jeito nenhum. Aí tem jogada curta. Pit. Sozinho. Só manda. Não, cara. Eu estou sozinho. O maluco não tocou. Seis minutos de acréscimo. Pitbull. Na passagem. Linha de fundo. Olhou para a área. Meteu cruzamento. Muito, muito fechado. Muito fechado. Time recupera e vai ter o último lance. Agora é o último mesmo. Já estourou o tempo. Pitbull linha de fundo. Mais um cruzamento fechado demais, mano. 1x0. La Quintana. Marcou para o RB Bragantino. Não é para meter bronca, não. E ficar desesperado. Mas a gente caiu para décimo. O lado positivo é que o segundo colocado só está 3 pontos na nossa frente. O Sport somou os 5 primeiros pontos, né, depois de estar zerado no início do vídeo. E eles podem, inclusive, sair dessa zona. A gente perdeu para o RB Bragantino, que estava na zona do rebaixamento. Bora, rapaziada. Bora. Na verdade, o Bragantino já estava em décimo sexto, mas agora conseguiu abrir 3 pontos, né. Estava em décimo sexto no saldo de gols atrás do Sport. Vamos lá. Pit. Pitbull já faz a passagem. O Sport está em ascensão, mas a gente está, mano, buscando também. A gente não vai deixar a peteca cair. Vamos lá, Pit. Bola vem contigo, irmão. Sobe alto. Escorou. Bola para o Bragantino. Palma o goleiro do Sport. Bora. Inicia essa jogada na moral. Vamos lá. Tapa de lado. Pitbull, faz a passagem. É contigo, Icara. É contigo, irmão. Penteadinha para cima deles. Oi. Rapa em cima do Pit. E destruiu o nosso lance. Vai tomar até um cartão. Estou só na conversa. É agora, moleque. É agora. Rasteirinha. Eu jurava que ele não ia, mas deu gol. Gol. Gol do Botafogo. Ele está dando falta de ataque, mano. Ele está dando falta de ataque nesse lance. Ai, eu não acredito, velho. Mais um gol anulado do Pitbull nesse vídeo. É o segundo. Vamos disparar. Vamos acelerar a jogada. Tem momento bom. E agora? Só botar para correr. Manda no chão, mano. Quando é para ir no chão, eles tentam pelo alto. Mas o Pit está ali. O cara brigou, brigou e fez falta. Vamos ter essa braba. Vem cruzamento fechado. Perdeu. Camisa 13. Qual será o nome do Pitbull? Galera comentando bastante. Até agora teve uma pessoa que acertou. Já, já a gente vai revelar. Pode ser nessa temporada. Mas por enquanto o time está batalhando. E não consegue marcar. Vamos lá. Excelente tapa na frente do Pit. Já pediu devolução. Já dominou. Vai encarar. Encara. Prepara. Limpa. Não. É possível. Brigamos de novo. Vamos recuperar essa bola. Não deixa ela sair. Valeu a vontade do Pit. Estou contigo, irmão. Agora. Vem. Prepara. Dá o tapa. Pede de volta. Não, mano. Em cima de mim, cara. Ele quis dar o lançamento. Não está dando certo hoje, hein. Hoje está brabo fazer gol. De tudo que a gente tem, até goleiro pegando, zagueiro explodindo bola em cima. E nada. E tem bola rolando. Vamos que vamos. Partida agora contra o time do Vasco da Gama em São Januário. E já tem o primeiro lance para eles. Olha o cruzamento ali. E que cabeçada venenosa. Vamos lá. Busca a jogada. Vai, time. Vamos voltar a fazer gol no campeonato. Voltar aqueles tempos. Precisamos demais do Pit. Vai na linha de fundo. Chegou no cruzamento. Falta nele. É uma boa falta, hein. É um mini escanteio. Vai que vai, Pit. Vamos escapar. Bola fechada demais. Mas muito fechada. Aí o Vasco cobra. A falta tem. Disputa na área. Ninguém tira. Ele gira. E faz um a zero. O time do Botafogo está despencando na tabela e não para, hein. Só vai caindo. Tem mais um lance aí, ó. O último lance da primeira etapa. O Pit passou. Recebeu. Vamos bater sem ângulo. Cara, a fase está tão ruim que até o chute saiu todo feio. Bola lançada. Pit quase antecipa o zagueiro. É o início do segundo tempo. Time em outra vibe, né. Buscando. Buscando mais. Tentando. Estava impedido. Só manda. Vai isso. Ela voltou para o craque. O craque já carrega. Já olha. Sai da frente. Caiu o Pitbull. Está sentindo, hein. Está sentindo. Já se levanta. Deram lateral para o Vasco. É sério isso, cara? O lateral era nosso. O Vasco vem de novo doidinho para fechar um 2x0 ali e praticamente liquidar a partida. Jogada. Vai fluindo. Aí. Ele quis resolver, mas mandou muito mal. Essa sobra é nossa. E o Botafogo dispara. Lançamento é bom. O Pit já pede na área. Cruzamento não chega. A defesa do Vasco afasta. É a última bola da partida. Pit sai do impedimento. Posição legal, rapaziada. Posição mais do que legal. Ele invade. Ele cai. Seguiu. Seguiu o lance. Mais uma. Vai, Pit. Olha. Toca. Passei. Vai, 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 vai. Manda, manda de primeira. Explode na defesa vascaína. E vai acabar o jogo. Mais um jogo que a gente não marca. E seguimos ladeira abaixo. Inacreditável o que está acontecendo, hein. Dez rodadas caímos para décimo primeiro no campeonato. Já tem uma matéria aí perigosa, ó. Já com quatro partidas sem vencer, o técnico tinha a seguinte opinião sobre as chances cada vez menores de título. Bom, não existe a fórmula de vitória, né. Mas eu assumo a culpa. Preciso conversar com a comissão técnica para descobrir o que está funcionando antes da próxima partida. O time está muito mal, cara. O ataque parou de funcionar. A gente está até criando algumas chances, mas não sai o gol. Literalmente é uma péssima fase, que pode ser com que faça que o Pitbull vaze, né. Ele está insatisfeito. O time não tem um bom meio atacante para dar as bolas lá. Não tem um trio ofensivo digno para a gente tentar fazer o nosso futebol. E até o momento está nesse drama. Artilharia de momento. A gente já caiu para a quarta posição. O Yuri Alberto do Corinthians está em primeiro com sete gols. Próximo episódio, vamos dar sequência, cara. Vamos meter marcha. Eu acho que a janela está quase abrindo. Eu acho que não é uma boa sair, não. A gente tem que seguir nem que seja mais essa temporada aí no Botafogo e ver o que acontece. Gabigol ali, líder de assistência, está com sete. Tamo junto e até a próxima. E má.